A mulher do Zé Pereira O trem pegou e deixou ela despulada Eu te avisei, oh mulher, cuida do trem Esse trem é perigoso, ia te pegar também Eu te avisei, oh mulher, cuida do trem Esse trem é perigoso, ia te pegar também Depois disso acontecido, a mulher ficou assustada Não podia ver o trem, ficava apavorada Ela dizia, meu bem, lá em cima vem-vindo o trem Ficava desesperada Olha ele lá, José, olha ele lá Ele no apita na curva, vamos depressa passar Olha ele lá, José, olha ele lá Ele no apita na curva, vamos depressa passar Isso foi uma certa noite, depois dessa confusão Já pegou o trem do menino, que estava no caixão E sua mulher acordou, ressuscitou Ela gritou e saiu do cabeirão Não corre não, oh mulher, não corre não Podrezinha é do menino, que está na minha mão Não corre não, oh mulher, não corre não Podrezinha é do menino, que está na minha mão Ele ficou chateado, saiu correndo também Ele saiu atrás dela, dizendo, volte meu bem Você é minha roupinha, não tenha medo roupinha Porque eu já guardei o trem Guardei o trem, meu bem, guardei o trem O trem é de brincadeira, não faz nada pra ninguém Guardei o trem, guardei o trem Guardei o trem, meu bem, guardei o trem Não faz nada pra ninguém, meu bem Guardei o trem, guardei o trem Guardei o trem, guardei o trem Guardei o trem Guardei o trem, guardei o trem Guardei o trem, guardei o trem Guardei o trem, guardei o trem, guardei o trem Serei muito feliz, meu bem, quero abraçar e matar meus desejos. Você será tão feliz também, e muito breve será nossa união. É só você para acalmar minha dor, eu não consigo te esquecer, querida. E tu serás a minha mão, minha amiga, e eu serei pra sempre teu amor. Oi, mequina, ainda estou indeciso, falar com você eu preciso, você mora em meu coração. Oi, mequina, você é minha maior riqueza, ainda não tenho certeza, mas se você me ama ou não. Oi, mequina, ainda estou indeciso. Falar com você eu preciso, você mora em meu coração. Oi, mequina, você é minha maior riqueza, ainda não tenho certeza, mas se você me ama ou não. Ai, se você me ama ou não. Ai, se você me ama ou não. Ai, se você me ama ou não. Tudo aconteceu quando eu conheci a minha vizinha, uma moreninha que me deixou com água na boca. Ai, se você me ama ou não. Ai, se você me ama ou não. Eu pulando o muro, sempre no escuro, um segredo meu. Até que um dia tudo aconteceu. Eu pulando o muro, sempre no escuro, um segredo meu. Até que um dia tudo aconteceu. Eu pulava o muro e meu vizinho pulava o meu. Eu pulando o muro, sempre no escuro, um segredo meu. Eu pulando o muro, sempre no escuro, um segredo meu. Eu pulando o muro, sempre no escuro, um segredo meu. O Sina Santa Elisa está em alto padrão. Pela sua competência é a rainha da produção Ela que traz conforto para a nossa região A sua capacidade não tem mais comparação A sua capacidade não tem mais comparação A usina é muito grande e tem todas as conveniências Até no plantio de cana Santa Elisa tem ciência Executa agronomia fazendo experiência No seu comando geral são gente de competência No seu comando geral são gente de competência Faz o almo e faz o açúcar A usina está sendo promovido A usina Santa Elisa tem muito engolido O seu nome pelo mundo está sendo esplendido Até lá no estrangeiro O seu nome é conhecido Até lá no estrangeiro O seu nome é conhecido Santa Elisa tem muito engolido O seu nome é conhecido 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 É seu filho, e na sombra dela ficou Bem cuida dela é seu filho, e na sombra dela ficou A mulher que eu mais adorava, só me trouxe muita ilusão Foi embora para bem distante, perigo o meu coração Com certeza você não me amava, mas eu sempre te adorei Hoje sou um desprezado, mas por onde ela deu não ser Nosso filho por você pergunta, aonde minha mãe está? Sua mãe foi para bem longe, partiu para não mais voltar Vendo pobre inocente dizendo, papai sem mamãe eu fiquei Segundo, ela foi embora, porque o motivo eu não sei Assim eu sigo meus caminhos, já que o nosso amor terminou Por você ser assim tão fingida, eu não posso mais te dar valor Mas será que hoje está sorrindo, da jura de amor que me fez? Se talvez ela está chorando, se padece com o outro eu não sei Vou amanhecer na minha roça, lá na beira de um grotão Quando o sol vem apontando, com seu lindo clarão Os passarinhos cantando, me enchem de emoção É por isso que eu sempre falo, como eu gosto do sertão Sinto vontade de rever a minha terra Lá na estância, minha infância, eu vivi Minha paioça e o velho carro de voo O seu rindinho eu nunca mais ouvi Os dois carreiros de sertão hoje estão velhos Muito judeado e cansado de trabalhar Tenho esperança de passar naquela terra Pra revir a minha terra Um dia volto pra lá Será, meu Deus, se aquela casinha existe? Eu fico triste Eu fico triste sem souberber de lanchô Até parece que ainda estou enxergando Sua viola tocando ao final do meu avô E a paineira lá da beira da estrada Tão ressecada como o pó do estradão Os três amigos que moram aqui na cidade Digo com sinceridade Como eu gosto do sertão Deixe em meu rancho Hoje eu vivo na cidade Fico saudade daquele tempinho bom Hoje eu moro em Bom Dia Sul Paulista E ser artista do rádio e televisão Meu velho pai sei que lá em casa está ouvindo Esse seu filho que tu pensa o dia inteiro A minha mãe também contente está comigo É com orgulho que diz Su filho que eu rossiro Amigo, você está triste? Perdi o meu conselho agora Sentindo o tédio profundo Todo dia e toda hora Você mesmo é o culpado Nesta triste situação Você mesmo procurou Não demorou e encontrou A triste desilusão Tudo começou um dia Tudo começou um dia Um grande amor Mas tudo foi ao contrário Não passava de voltar Fizgado por esta dor O tempo foi se passando Envenenado de amor Pensando Pensando que estava certo O seu lar abandonou Buscando a felicidade Buscando a felicidade Pensando que já encontrou Mas este amor Mas este amor mentiro É Sorrindo a toda hora Amor verdade É aquele Cheio de compreensão Vai reconstruir seu rio Com muito amor e carinho Com Deus em seu coração Com Deus em seu coração As madrugadas que passei lá na fazenda Com o silêncio Com o silêncio ouvindo o galo cantar Hoje descanso Adoeço de saudade Nesta cidade O que faço é sonhar Eu sonho sempre como O roído de um carro Que de manhã Passava lá naquela estrada O seu carreiro Era o meu velho par Que bem cedinho O seu sonho Ele encantava Vivo sonhando Vivo sonhando com o som De um ventre Dos boiadeiros Que lhe fazia pousada De madrugada Eles reuniam O meu amor Eu sentava Vivo sonhando Vivo sonhando Com as tardes de domingo E nesse banco Com o meu amor Eu sentava Eu também sonho Com o namoro Na janela Que na fazenda O povo considerava Eu sempre sonho Eu sempre sonho Com as noites de doar Em serenata Cantando Pra minha amada Vivo sonhando Com a casa de madeira Que eu morava Que eu morava Com a casa de sapé Eu sonho sempre Com aquela moreninha Que me amava Mas que hoje Não me quer As nuvens vagando Lá no espaço Também vão vagando Meus pensamentos Na minha vida Não sei o que faço Para acabar Com esse tormento Eu te amo muito Minha querida Eu te amo tanto Sempre te amarei Mas me nega Os seus carinhos Estou tão sozinho Sem que sofrerei Mas me nega Os seus carinhos Estou tão sozinho Sem que sofrerei Estou muito Estou muito triste Por não ser amado Eu já não suporto Mais essa dor Com pouca esperança É muito cansado De tanto esperar Você e meu amor No mar desta vida Eu vou navegando Tristonho chorando Não sei o que fazer Porque sem você Porque sem você Meu bem Eu não sou ninguém Não consigo viver Porque sem você Meu bem Eu não sou ninguém Não consigo viver Eu pego a viola Ponho junto ao peito Brincando baixinho Pra você meu bem É meu desabafo Não sei outro jeito Eu chamo você Mas você não vê Assim vou vivendo Contigo sonhando Eu vou esperando Sempre esperarei Quem sabe Resolva meu olhar E venha me amar Como sempre Te amei Quem sabe Resolva meu olhar E venha me amar Como sempre Te amei Do que eu gosto E não gosto Vou dizer tudo o que é Gosto de muito dinheiro Pra gastar quando quiser Gosto da filha do índio Mas não gosto do praxé Mas a coisa que mais gosto É mulher e mais mulher Onde eu gosto Onde eu gosto De piscar É esse Que não dá pé Mas não penso Em lavo Só por causa Do papé Gosto de morar Na roça No ranchinho De sapé Mas a coisa que mais gosto É mulher e mais mulher Música Gosto do jogo De piscar Só por causa Do trupé Não ando em canó Por ar Derremo contra maré Gosto de andar de avião Porque não dá marcha a pé Mas a coisa que mais gosto É mulher e mais mulher Eu gosto de ir à igreja porque eu tenho muita fé Mas não gosto de pensar quando é pra ficar em pé Gosto de sapato grande que não machuca meu pé Mas a coisa que mais gosto é mulher e mais mulher